Fala, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. E hoje nós vamos tratar de um tema bem legal, que é a formação do maior bloco econômico que o mundo já viu e que tem até hoje, que é a formação da União Europeia. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, curte, ativa o sininho e não se esquece de compartilhar com seus colegas que estão estudando também. Beleza? Vamos pra aula! Então, como surgiu a União Europeia? De onde vem essa formação, esse bloco tão importante? Bem, antes da gente falar efetivamente como ela surgiu, vamos falar um pouquinho o que ela é hoje? Bem, a União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, composto por países da Europa que buscam intensificar as suas trocas comerciais, além de poder ajudar mutuamente entre eles, né? Fazendo com que a economia do grupo de países membros esteja sempre crescendo, desenvolvendo, promovendo o desenvolvimento econômico daqueles países, né? Então, é uma união entre países de forma econômica. Hoje, já estão numa união política também muito intensa, já formando instituições, né? Muito poderosas instituições que regem o bloco, o grupo de países membros. Tranquilo? Bem, mas Rafael, hoje é um mega bloco, é um bloco super poderoso, muito importante, mas de onde que surgiu a União Europeia? E aí é que começa a nossa aula. Porém, essa história é uma história muito longa, então eu dividi essa aula em duas partes. A primeira parte nós vamos falar desde a sua origem, em 1944, onde surge a Benelux, até a formação da Europa dos Doze, onde vão ter doze países membros. E na aula que vem, nós continuamos desse momento até o final. Belezinha? Então, vamos lá. No ano de 1944, a Segunda Guerra Mundial ainda está ocorrendo, mas três países pequenos da Europa, certo? Começam já a ver a necessidade de se unir e intensificar as suas trocas comerciais para reestabelecer a economia e promover, assim, um desenvolvimento no sentido de reconstruir os países afetados pela guerra que estavam na Europa. Lembrando que Bélgica, Holanda e Luxemburgo estão ali muito próximo das áreas de conflito entre França e Alemanha. Então, era uma região muito afetada por isso. No ano de 1944, então, essas três nações, esses três países, vão formar a Benelux. O que é Benelux? É uma sigla formada exatamente pela inicial do nome de cada um dos países. Bélgica, Holanda, Niederland, em inglês, e Luxemburgo. Ah, beleza! Então, eu tenho a formação entre eles. Bem, eles vão formar um bloco econômico? Bem, eles vão formar uma união entre países, um bloco, né, com o intuito de intensificar as trocas comerciais. Legal já caracterizar que isso vai ser uma área de livre comércio, que é classificada como o primeiro nível ou o primeiro estágio de um bloco econômico. Bem, se você ainda não viu a aula que eu deixei aqui no canal, que a gente já fez aqui no canal, sobre blocos econômicos, eu vou deixar no card aqui, clica ali, dá uma olhada, depois você continua que você vai entender bem melhor a formação da União Europeia com isso aqui. Beleza? Vamos lá! Então, começa a formar. Pô, surgem aí, então, três países intensificantes. Lembrando que a área de livre comércio, ela reduz ou elimina as tarifas alfandegárias, fazendo com que o comércio entre os países membros, que estão dentro dessa área de livre comércio, se intensifique cada vez mais. Belezinha? Show! Alguns anos depois, com o fim da guerra, 45 acaba a guerra, cinco anos depois, Robert Schumann, que era um político, né, se eu não me engano, um ministro das relações exteriores da França, ele vai falar assim, não, olha só, a Europa está destruída, a gente precisa se ajudar para poder reconstruir a Europa. E, principalmente, desenvolver aquelas coisas essenciais, principalmente a indústria de base. E o que ele falava? Ele falava que era necessário a criação de uma autoridade comum para a gestão da indústria de base, fazendo com que todos os países destruídos pela guerra fossem reconstruídos. Lembrando, existia a necessidade de muitas matérias-primas, principalmente na área de construção civil, porque os países que estavam ali na Europa, principalmente aqueles países que foram palco da Segunda Guerra Mundial, eles não estavam só destruídos economicamente, mas também estavam destruídos fisicamente, cidades completamente destruídas, que foram literalmente palco da guerra. Tranquilo? Xô! Então ele fala dessa necessidade, e isso vai se concretizar um ano depois, no ano de 1951, quando vai ser criada a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Carvão e Aço, matérias-primas essenciais das indústrias de base. Você para para pensar aí, são matérias-primas essenciais para a reconstrução do continente, principalmente uma reconstrução estrutural, e obviamente para dar base a outras indústrias. Lembrando que a indústria de base é o alicerce do setor secundário, funciona para poder sustentar os outros tipos de indústrias, indústrias de bens intermediários, indústrias de bens de consumo, necessitam da indústria de base. Beleza. Essa daqui é a bandeira da SECA, dessa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e essa comunidade vai ganhar três novos membros. Vai ser, digamos, uma evolução da Benelux, os três da Benelux vão fazer parte, porém vão se unir à Benelux. Vai se unir à Alemanha Ocidental, muito importante falar isso, porque nós estamos em período de Guerra Fria, a Alemanha está dividida, parte dela, que é a Alemanha Oriental, está sob domínio da União Soviética, e a Alemanha Ocidental vai fazer parte desse grupo, porque ela está sob domínio capitalista. Já a Itália e a França, formando assim o que nós vamos chamar de Europa dos Seis. Legal pensar que dentro desse grupo de países, você tinha países que estavam em lados opostos durante a Segunda Guerra Mundial. E isso era algo muito interessante. Por quê? Com essa união entre eles para se reconstruir, digamos que eles poderiam reconstruir mais rápido, e as relações entre eles se intensificando evitariam, assim, um futuro possível conflito. Então, digamos que essa relação entre eles se estreitando faria a manutenção da paz no continente europeu. Belezinha? Vamos lá! Em 57, estou falando aí alguns anos depois, seis anos depois da formação da seca, eu vou entender que vão surgir novos tratados. Por que isso? Porque eles estão cada vez mais se unindo, cada vez mais se integrando. E aí vai surgir, em 1957, o Tratado de Roma. Rafael, o que esse tratado fez? Esse é um dos tratados mais importantes da época e para a Europa. Por quê? Vai ser nesse tratado que vai surgir a CEE, Comunidade Econômica Europeia. Vamos dizer que vai ser uma evolução da seca. Podemos dizer que a CEE, ela já não é mais uma área de livre comércio. Ela já é uma união aduaneira, segundo estágio de bloco econômico. E por que ela vai se tornar uma união aduaneira? Nós vamos ver. Porque ela vai começar a estabelecer tarifas externas comuns, que é uma das características importantes para se caracterizar um nível, um segundo nível de bloco econômico, que é a união aduaneira. Então, o que o Tratado de Roma fez? Primeiro, ele estabeleceu um prazo para acabar com as barreiras alfandegárias. Ou seja, em 12 anos, que era o prazo, não haveriam mais nenhum tipo de barreira alfandegária entre os países membros desse grupo. Tranquilo? Segunda coisa, o PAC. Rafael, Política Agrícola Comum. O que é isso? Vamos pensar da seguinte forma. A Europa sempre foi muito dependente de comprar produtos, principalmente agrícolas, de fora do continente. E eles falavam, não, existe a necessidade de nós nos mantermos, de não ter a necessidade de estar importando sempre. Então, o que ele estabeleceu? Uma estrutura de investimento no setor primário, desenvolvimento da agricultura europeia, tanto é que a agricultura europeia é extremamente tecnológica, desenvolvida, com altíssima produtividade. E o que vai acontecer? Se estabeleceu uma livre circulação de produtos agrícolas. Ou seja, não havia nenhum tipo de imposto. E estabeleceu, no caso, uma tarifa externa comum para produtos agrícolas. Ou seja, comprar fora do continente era estabelecido em uma tarifa comum para todos os países do bloco. Além disso, o grande objetivo era garantir a segurança alimentar do bloco. Essa situação. Ou seja, sempre possuir produtos agrícolas, alimentos dentro do bloco, sem depender tanto do exterior. Tudo bem? Terceiro ponto extremamente importante, certo? Foi a Euratom. Rafael, o que é Euratom? A Euratom, comunidade europeia da energia atômica, foi até assim... Se você parar para pensar, poxa, acabamos de sair da Segunda Guerra Mundial. O Japão acabou de ser atacado por duas bombas atômicas. A Europa quer mexer com energia atômica? Sim. Só que, nesse caso, eles não tinham o objetivo de produzir armas. Nesse caso, eles queriam uma autonomia energética, alcançar a independência energética. Ou seja, conseguir produzir toda a energia necessária para os países membros. E aí você vai parar e vai pensar, quer uma fonte de energia melhor que utilize menos matéria-prima, energia atômica. Por quê? Ela produz uma quantidade muito grande de energia utilizando muito pouca matéria-prima. Então, ela é extremamente interessante para um continente como a Europa. Tranquilo? Então, eles vão desenvolver essa lógica de produção de energia a partir da energia atômica. Tranquilinho? Uma última condição, foi a criação das instituições europeias. E isso é muito interessante porque mostra uma integração não apenas econômica, mas uma integração muito forte política e que também busca cada vez mais integrar os membros. Certo? Como, por exemplo, foi criada a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu e o Tribunal de Justiça da União Europeia. São instituições de esferas diferentes. Por exemplo, a Comissão Europeia é do Poder Executivo, o Conselho e Parlamento Europeu Legislativo e o Tribunal de Justiça Judiciário. Mas tudo isso sempre para tratar casos específicos do grupo, do bloco. Tá ok? Então, era muito importante para a formação da União Europeia. Show? E aí, vai surgir um segundo tratado lá no ano de 67. O Tratado de Bruxelas. Esse vai ser um tratado muito importante. Por quê? Vai ser nesse momento que a União Europeia começa a ver a necessidade de se expandir e trazer novos membros para poder começar a se desenvolver ainda mais e promover uma unificação, vamos dizer assim, com os outros países da Europa. E aí, o que vai acontecer? Nesse Tratado de Bruxelas, vão estabelecer regras para a adesão de novos membros. Então, vai ser assim que vão entrar novos membros nos anos seguintes. Em 73, entram Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido, ele corresponde a um país, mas ali dentro você encontra Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte. Tudo bem? Importante, mas corresponde a um membro da União Europeia. Tá bom? O que vai acontecer? O Reino Unido, ele já estava querendo entrar nesse bloco há algum tempo. A grande questão é que a rixa com a França e alguns problemas políticos em relação à França dificultaram essa entrada do Reino Unido no bloco, mas que se concretizou em 73. Logo em seguida, no ano de 81, vai ter a adesão da Grécia. E por fim, em 86, entram Espanha e Portugal, formando assim o que nós vamos chamar de Europa dos Doze. Belezinha? Até aqui. Todo mundo deve estar beleza. Se não entendeu alguma coisa, revejam a aula e, qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente tira. Tá show? Até a próxima. Beleza. Valeu. Tchau. Tchau.